Oiê! Essa é a segunda parte da análise do jogo Gris, essa menininha que tem o nome, que tem o significado de cinza, tanto em catalão, quanto em francês. Ela tá num processo de luto, que inclusive é a Gris aqui, uma fanart que eu tenho de aquarela. E esse jogo foi desenvolvido pelo diretor criativo Conrad de Rosset, que tem essa ilustração que eu amo demais. Então, se você não viu a primeira parte da análise, clica aqui em cima ou aqui embaixo, que o link do vídeo tá aí embaixo, tá bom? E, se você já viu, vamos continuar pra ver a segunda parte da minha análise enquanto eu jogo o vídeo. Perdi! Uma cor foi recuperada. Uma coisa que eu tava pensando, na roda cromática, na teoria das cores, a cor oposta de vermelho, ou magenta, é verde. E aí o verde nessa parte da fase tem a ver com esperança. Ao mesmo tempo que aparece um monte de plantinha, bichinho e tudo mais, também tem a ver com otimismo e tudo mais. Tem a natureza, tá começando a dar vida às coisas. Achei muito fofo isso. As ondulações, tá saindo das coisas retas. Tá indo pras coisas fofas. Os elementos orgânicos e tal. Isso que aparecem também os amigos temporários, né? Eita, tá cada bicho aparecendo aqui. E é aqui que aparecem os vasinhos quebrados que a gente mencionou do Kintsujin. Ali atrás, que a gente tinha conversado. Amigos, cambito da pedrinha foi o melhor. Melhor piada. Vai, hoje eu fui enganada pela rocha, não sabia que dava pra entrar. Ai, miga, sim. Eu descobri também, eu fui enganada também. Eu só descobri mais pra frente. Eu descobri pulando sem querer, porque eu fui pegar impulso e subir. É, foi assim que eu fiz também. Eu ainda não entendi direito o que que é aquele sol que fica seguindo ela aqui, né? Na linha reta dela. Lá vai os vasos quebrados. Quente, suje, sem as coisas. E eu vim por cima, eu nunca lembro de onde que eu vim. Olha lá, a árvore nasceu. Ah, as árvores, somos nozes. Eita. As estrelinhas lá no céu. Eu fico me perguntando se esse barulhinho que as estrelinhas fazem, quais são as notas e por que eles escolheram elas. Aí eu começo a me questionar de tudo. Não dá, preciso. Quero ver significado em tudo. Semiótica tá aí pra isso também. Eu amei esse mapa verde. Mano, eu achei perfeito. Eu achei muito legal, porque, ó, em relação à composição, é simétrico. Tem os dois sinos redondinhos ali embaixo, um do lado do outro. E eles estão espelhados, né? Porque o anelzinho ali em cima é aberto de um lado e do outro é aberto do outro. Aí, tipo, as escadas não são simétricas. Elas levam pra lugares diferentes. Mas a árvore é um troço, uma árvore quadrada, mano. Quem quer pensar nisso? A árvore tá no meio, com ela no meio, o sol tá no meio. O negócio é redondo. Nossa, meu, é perfeito, genial. Quando ela volta, eu perdi tudo, miga. Porque eu chorei na primeira vez que ela cantou. Nossa, eu fico arrepiada logo no... Quando eu sou eu escutar ela cantando, nossa, eu fico muito, muito emocionada. Puta merda. Eu fiquei muito arrepiada com o cenário. Nossa, meu, a cada arrepio... Quando eu comecei a fazer o cenário em aquarela... Porque eu falei, não, eu preciso fazer esse cenário em aquarela. Nossa, eu ficava emocionada. Eu aquarelava cada camadinha. E eu ficava arrepiada pra desenhar. Eu fiquei, nossa, pra desenhar esse cenário, pintar cada camada. Porque esse troço de aquarela transparente, né? Era, tipo, mais ou menos isso. Eu fiquei, tipo, aaaah. Miga, você sabe que a sua piadinha do cambito da pedrinha vai ficar registrada no meu canal, né? Todo mundo que for assistir essa live lá no YouTube vai ver a sua piadinha perfeita. Tem que registrar os direitos pra tentear a sua piadinha, hein? Ai, meu Deus, nunca mais vou esquecer. Eu cantava pra tudo. Cantava pra planta. Eu cantava pra tudo. Pra planta, pra parede, pra escada. Eu também. Não é só você. Ela começa a cantar, você sai disparando pra cantar. Eu fiz a mesma coisa. Ai, meu Deus. Ai, é perfeito demais. Mas eu fui atrás pra descobrir quem era que cantava. É uma mulher que, nossa, ela parece muito a Florence Welsh, da Florence The Machine, sabe? Mano, ela é a única mulher do Berlinist que é a banda lá, a galera que fez a música trilha sonora do... De Gris. Nossa, é a voz dela perfeita. Não sei lidar. Sem condição. Sem perninhas de gambito pra me carregar na estrutura. Meu Deus. Eu achei muito fofo o loginho, o iconezinho das árvores. E, meu, o cenário também é uma coisa fofa, mas acho que daria pra, tipo, fazer... Significar muita coisa com esse iconezinho aí da arvorezinha. E simplificar muitas outras coisas. Acho que design em 3D. E eu vou ficar muito fofo. A senhora vai fazer alguma coisa em 3D, além dos cenários também? Fazer cenário é foda, né? Pegar um elemento ou outro até que vai. Ai, meu Deus. Se você fizer, eu vou passar mal. Os gambitos da Aninha não vai aguentar a estrutura. Ai, ai. Mano, primeira vez. Eu tomei um susto. Com esse pedaço, eu fiquei... Fudeu. Não posso mais voltar? Ah, tá? Esse que é o problema do jogo, né? Tem muita coisa que dá pra gente voltar pra refazer, mas é realmente, tipo... A única jornada e ponto. Ela adora se jogar das coisas, né? Eu fico pensando, será que isso tem a ver um pouco com o suicídio? Porque eu até pensei... Será que, tipo, várias vezes durante esse processo de luta ela já pensou em se matar? Não sei. Acho que não. Porque é só pra ela trocar as fases. É tão lindo! Esse destino tá de apertar. Faz fifu. Ah, aqui é quando você volta, né? Só agora que eu entendi. Você volta nadando. Meu Deus, eu tô achando que eu vou continuar esse jogo até nunca mais, será? Você começa a jogar, você não quer mais parar. Perfeito. Ah, muito lindo. Primeira vez que eu fiz o cenário, eu fiquei toda mexida. Ai, gostoso. Não deixa eu apertar essas bolinhas com essas florzinhas aqui na cabeça. Ah, que fofo. Enfim, a fase verde tem muito a ver com esperança. Pelo menos do que eu pesquisei e tudo mais. E aí, pensando nesse raciocínio aí das borboletinhas pretas que ficam perseguindo ela. Ainda assim... Ai, eu vou quebrar aquele vaso ali. Quando o negócio ficar submergido... Não tem. Ai, não dá pra saber aqui. Ah, mas então, mesmo com o otimismo e as borboletinhas pretas que ficam rondando ela, que mesmo que tenha aquele significado bom que a gente falou, da transformação, tralalá, se a gente for pra pensar, as sombras são, tipo, o inconsciente te perseguindo sempre que dá. Ou até de sabotagem também, porque sabotagem funciona assim, né? Porque a sabotagem vem do medo do novo. É. E aí, ela te persegue sutilmente. Só pra te acompanhar. Primeira vez que eu joguei esse aqui, eu jurava que esses pássaros que estavam voando baixinho. Eu fiquei, nossa, por que ele tá voando tão baixinho, né? Só mais pra frente eu entendi que aqui eles encheram d'água. E fazia muito sentido. Eu falei, ai, esses pássaros não estão voando, estão nadando. Nossa, minha cabeça explodiu. E eu amei essas árvores que vai e volta, sobe e vai e volta. Perfeitas. E uma coisa que eu acho muito legal, não sei se você já reparou. Ai, a chuva é muito perfeita. Nossa. Sim. Inclusive, eu preciso pesquisar o que era chuva também. Porque assim, a chuva em si é como se fosse a tristeza, a lágrima, né? De tanto que ela chorou, que aí o negócio inundou. Mas eu não sei se a chuva também tem outros significados. Provavelmente faria algo do azul. O cenário, né, que você fala. Tá vendo? Meu, eu acho a sacada deles muito esperto. Quer ver, ó? Não sei se ainda tem outras borboletinhas aqui. Ai, caí. Cadê, cadê, cadê? Eu acho que as borboletinhas já passaram. Porque assim, quando você começa o jogo, se você jogar no Google aí o nome do estúdio, que é Nomada Estúdio, o ícone do logotipo deles são três borboletinhas triangular vermelha. E aqui no jogo, por coincidência, talvez assim tenha um monte de elemento triangular vermelho. Tanto dessas florzinhas aqui do lado, aqui, ó, que ela tá andando. Quanto as próprias borboletinhas que impulsionam ela pra subir pra cima, pra voar. E eu fiquei, gente, que legal, faz todo sentido. E é tipo assim, tem o lado criativo do artista e tem o lado do estúdio que eles querem colocar meio que a marca deles embutida no jogo. Eu achei sensacional. E é muito fofo esse cabeçudo aí. Ai, na verdade, apertar aqui também. Cabeça rachada. Ai, tadinha, ele também tem ruínas. Que dó. E as árvores, né, as folhinhas é tudo triangular. Eu achei muito legal isso. Os passarinhos são meio um triângulo oval. Mas a própria borboletinha mesmo que impulsiona ela, que é igual o logotipo da empresa que fez o jogo. Eu achei isso muito legal. Ué, vibrou, achei que ia acontecer alguma coisa. Ó, a sombrinha dele. Eu achei coisa mais fofa. Socorro. Lindo. Eu achei sensacional essa árvore que se parte no meio, véi. Gente, o que que vai quebrar a árvore assim? Eu levei uma vida pra entender como é que essas árvores funcionavam. Ai. É, e ainda preciso entender como que é. Ai. Não. Caramba, faltava pouco. Não, 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 não. Ai, porra, mas tá difícil, hein. Tem que esperar, né. Ansiedade, grita. Se der, eu já tava lá em cima. Agora eu dou tempo, quer ver, ó. Ai, tô até com falta de ar. Ah, deu tempo. Era isso, era isso. Ah, eu achei que era outra árvore pra fazer. Que você pega a lembrança. As árvores quebradas me quebram. Eu também fico quebrada. Sim, eu acho muito legal esse uso das formas geométricas e o negócio dos triângulos. Eu achei sensacional. Eu achei muito legal. Por que a gente nunca, né, quebra as árvores, né, tipo, o tronco? Podia ser assim, daquele jeito, perfeito. Eu acho muito legal. Ah, tá, esse ali do quadrado que também fica triângulo. Gente, é perfeito. Eu acho que eu nunca pensaria em quebrar a copa da árvore pra, tipo, fazer como se fosse uma escada, uma subida, sabe. Perfeito. As árvores quebradas me quebram. Compe, você tá muito piadista hoje, hein, miga. Salve, obrigado pelo review da cadeira. Nossa, quanta gente tá entrando pelo review da cadeira aqui. Comprei minha cadeira por causa do seu review. Ai, que legal. A cadeira tá funcionando pra vocês. O que que eu ia falar? Minha cadeira tá aqui ajudando minhas costas, meu ciático. A menor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tô jogando, fazendo uma semiótica sobre o jogo. Enquanto eu jogo, eu consigo depois falar com vocês pelo chat, que eu diminuo o jogo. Pra poder ver vocês. E me sigam aí na... Dá o coraçãozinho aí embaixo pra você começar a me seguir aqui na plataforma roxa. Tá, peraí. Ah, então. Aí, o negócio da borboleta vermelha, além de ser, tipo, a brincadeira com o logotipo da empresa que fez o jogo. Né, a Nomada Studio, eu caí. Eu tava pesquisando também que, né, as borboletas têm o significado delas lá. Que, peraí, que eu não lembro. Que era transformação, renascimento e eu vou cair, renovação. E aí, parece que as borboletas coloridas, especificamente, elas têm um significado diferente da borboleta preta, da azul e de outras que são coloridas. Tem amarelo, tem umas outras cores lá. Mas, no geral, as borboletas vermelhas, elas têm... Elas seriam as mensageiras de alegria e felicidade. Eu fiquei, tipo, gente, faz sentido. E eu caí, porque... Pensa, as borboletas te impulsionam pra cima. Se te impulsiona pra cima, muito provável, realmente, tem a ver com a relação de alegria e felicidade. Eu fiquei, gente, que foda. Tipo, eu nunca ia pensar nisso. Eu achei muito incrível a forma como eles se transformaram. Então, ressignificaram também muitos elementos pra outros elementos, sei lá, fofinhos. Ou, às vezes, eles tinham também já seus próprios significados. E aí, o pássaro preto que fica seguindo ela, depois que, né, se torna... Ai, eu caí. Depois que se torna... A borboleta se torna um pássaro. Fiquei mó tempão tentando caçar pra descobrir... Ai, caramba, caí. Pra descobrir que tipo de pássaro que era, porque eu fiquei muito curiosa. E aí, só mais pra frente, eu descobri que tipo de pássaro que era, eu fiquei... Faz sentido, porque a silhueta dele lembra mesmo um pássaro desse tipo. Que aí eu falo mais pra frente. Ai, eu caí de novo, inferno. Vai, meu filho, troca. Tô ansiosa. Aqui eu quebrei muito a cabeça pra descobrir como era. Ansiedade não combina com árvores que se fecham na minha cara. Inferno. Precisa respirar e ser mais estratégica, droga. Tá. Agora vai. Vai, meu filho. Isso. Ai, você troca muito rápido. Por que que eu não esperei? Eu preciso pegar a lembrança ali em cima. Ai, quase. Muda. Isso. Ai, eu sempre fico muito ansiosa aqui. Por que que eu fiz isso? Ai, que nervoso. Espera. Espera. Eu vou conseguir. Ufa. Ai, espera aí. Deixa eu ver como é que era. Eu sempre esqueço qual que é o ritmo dessas árvores. Impulso. Que ódio. Ah. Eu volto pra que ela não vai dar tempo pra subir. Ah, entendi o que eu tenho que fazer. Espero que eu consiga fazer. Eu já olho você, chato. Só um minutinho. Tá. Aí eu volto. Não deu pra voltar. Eu voltei e não era pra voltar. Ai. Tá. Aí eu volto. Ah, faz sentido. Aí eu pulo feito louca. Aqui de novo. E não deu. Pera, eu vou olhar vocês, porque eu tô muito nervosa aqui. Ah, tá. Vocês não falaram nada. Então tá, vou voltar lá. Gente, que nervoso que eu passar desse pedaço aqui. Ai, quase. Ah, essa aqui eu acho que eu não posso parar. Tenho que ir direto. Mas eu não tenho fôlego. Mano, essa personagem corre tanto. Como é que não tem fôlego? Porque eu não tenho. Tá. Pula. 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 Ah, agora deu. Tá, quase. Mas deu. Ai, inferno. Tá, agora deu. Deu certo. Aê. Peguei a lembrança. Inferno. Consegui. Que ódio. Ai. Tá. Aí eu tenho que quebrar. Minha musiquinha vai trocar. Sensações e sentimentos também. Ó. Tão lindo. Não sei lidar com esse bichinho. Fico emocionada com ele. Tô trocando do notebook pra Twitch do céu. Tá bom. Eu preciso ver. Peraí que o... Outra rede social do lá tá me chamando. E aí. Tão linda. Boa. Ele é muito fofo. Ah, é demais. Deixa eu ver. Eu acho que eu peguei todas as lembranças. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma lembrança que fica num pedaço do pássaro que eu descobri só depois. Tá, acho que isso aqui eu já peguei tudo. Ah, essa música quando eu mudo eu fico toda morrendo de, sei lá, parece que vai acontecer alguma coisa. Tem até também, inclusive, umas maçãzinhas que ficam escondidas que você tem que mostrar pra ele. Que nem ela mesmo sabe onde tá. Porque como ele te segue, você tem que puxar ele. Tipo, vem cá, meu filho. Tem aqui, ó. Ah, não se esconde. Ah, muito fofo esse perulhinho dele. Gente, eu queria muito saber que vestido é esse que ela usa. Porque o negócio voa em tudo. Ah, amigo, come aí. Ah, eu não consigo subir nessa. Mais árvore. Deixa eu ver. Eita, eu ia subir e não dava. Ah, é tão fofo ele comendo. Ui, bonitinho. Não sei lhe dar. Teve um dia que eu tava vendo ele comendo maçã. Eu fiquei com vontade de comer também. Ai, que lindo. É, Alice no Pães das Maravilhas se enfiando nos buracos. Depois eu entendi que ele também subia que nem eu. Ali, eu acho que ali tinha maçã. Tem que fazer ele descer também pra seguir. É, tem uma maçã aqui, ó. Era isso? Tinha que entrar aqui pra ele comer as coisas. Tinha que entrar. Tinha que entrar. Eu sempre esqueço essa parte eu tenho que subir aqui, ele me imita ali, ali do outro lado tem uma maçã inteira, aí quando a criança sobe, come, eu não sei, e ela aparece aqui, você tem que puxar para a direita para levar a criança para comer a fruta, e eu descobri sem querer, e ele não pula aqui, que é fechado. Aí como ele imita tudo que eu faço, que nem uma boa criança, tem que quebrar um negócio ali também, com a força que ele fez eu não sei como, olha isso, como é que a pedrinha daquele tamanho quebra? Aqui não tem muita semiótica, quebrar uns vasos, ele imita. Amigo, come aí. Amigo, pula aí. E aí os dois pulam junto, que romântico. Ele cai rolando, feito um maluco, acho muito engraçado isso. Vai lá para a puta que pariu. Aqui não tem nada, né? Tem uma maçã lá, tem que puxar ele para cá também. Pô, será que ele vem para cá? Cadê a menina? Criança. Criança sumiu. Migo, vem para cá. Isso, vem cá. Aí eu tenho que levar a criança para comer a maçã. Ah, aí eu liberei a maçã também. Ah, tem que liberar a maçã também. Agora que eu entendi. Ah, é muito fofo. No meio de tanta merda parece uns amiguinhos, realmente. Ai. Que fofo. Essa maçã quadrada é muito fofa. Né? Muito fofo. Queria ter modelado ela também, mas ansiosa eu ainda não fiz. Eu acabei não fazendo. Miga, você tem que fazer. Amanda, você comprou gris por causa da minha causa. Amiga. Amei. Você tem que jogar. Você vai... Nossa, é perfeito. É emocionante. E ó, você vai chorar. Ah, é lindo demais. Nossa, eu ainda não chorei. Ainda. Mas quero ver quando eu chegar mais para frente dos jogos. Mais para frente do jogo. Quero nem ver. E do susto. Porque o meu susto é muito fácil. Vocês vão ver que eu vou me assustar. Eu sempre acho que eu esqueci alguma coisa. Não. Aí volta de novo para a estrutura. Ah, esses passarinhos. Eu sempre lembro da borboleta, que a borboleta me faz lembrar do ícone do Nomada Studio. Sempre. Ah lá. Ah lá. Tá vendo? A borboletinha triangular. Certeza que é referência ao Nomada Studio, né? Porque é eles que estão desenvolvendo. É a marca registrada do estúdio. Perfeito. Faz sentido. Além, claro, né? Da borboletinha. Ser feliz, alegre, etc. Ela te impulsionar. E tem tudo a ver com o exemplo da semiótica lá. Então, num design de games, as coisas que aparecem dentro do contexto do jogo, não é porque Ah, é bonitinho. Vou botar. Tem tudo sempre um propósito. Tem sempre um porquê. Tem sempre um significado. Eu acho isso incrível. Perfeito. Genial. Maravilhoso. O negócio é tão bem feito que você chora só porque... Ai, que linda borboleta significa isso. Tem a ver com o contexto. Você fica emocionado. Você tá tão zoada na pira do contexto do jogo. Porque tantas coisas novas pra você processar e assimilar, você chora até pela borboletinha vermelha. E meu, esses bichinhos aqui, eles parecem aquele galão de barro, de água. Toda vez que eu vejo esses que tem esse cabeção cumprindo, eu lembro do galão de água lá. Do azulejo lá, como se chama? Negócio de barro, né? Sempre vejo eles, não adianta. Agora vocês vão começar a ver também, né? Ai, que brigada, amigo. Eita, soluço. Hum, mas foi daquele lugar que eu caí. Entendi. Eu ainda me confundo muito, muito quebra-cabeça isso aqui. Literalmente, o labirinto das minhas estruturas internas. É muito lugar pra ver, muito lugar pra ver se tá faltando ou se lembrança tá sempre escondida nesses pedaços. Deve ter coisa aqui também. Eu prefiro ir por baixo porque aí, se tiver faltando alguma coisa, eu já sei. Eu tava justamente também procurando o significado dessa árvore. geralmente, a árvore tem a ver com árvore genealógica, faz até um certo sentido e também tem a ver com conhecimento. A árvore tinha alguma coisa a ver com conhecimento. Aí, esses dias, eu tava direto, vendo toda hora... É, tá, aqui não tem nada. Eu tava vendo toda hora, várias horas repetidas. Fiquei, ai gente, deve ter algum porquê disso. Aí, eu tive uma resposta no meio do caminho, aí eu descobri uns negócios. Aí, justamente analisando a simbologia dos números e tal, o que significava, eu achei uma resposta no caminho, eu fiquei chocada, amei isso. E eu descobri que árvore também tem árvore da vida. Eu fiquei, gente do céu, faz sentido. E aí, o que faz sentido e contexto com o jogo é porque todas as árvores que aparecem aqui, junto das estruturas da própria Gris, é que tem a ver com árvore da vida. Porque, né, alguém faleceu e ela tá de luto. Então... Eita... Então, tem tudo a ver com árvore da vida. Inclusive, essas árvores, eu quebrei a cabeça pra entender que de acordo com como eu pulo, essas árvores mudam. Se eu pulo assim, ela aparece, mas se eu pular de novo, ela some. E eu fiquei, nossa, que legal! Nunca que eu ia pensar numa função dessa pro jogo, achei muito criativo. Então, se eu vou pular, eu preciso que não tenha nada, pra que tenha depois. Depois que a árvore era quadrada e ela se corta no meio e vira um triângulo, eu não duvido mais nada nesse jogo. E é aqui que o bicho pega, porque você tem que pegar a lembrança que tá na esquerda e a estrelinha que tá lá em cima. E aí você fala, ah, é claro, você tem que ir pela direita que você pega o negócio. Só que não. Aqui, acho que era pra sair. Que aí você pula ali. Ótimo, aí o negócio tá lá. E você pula, você dá de cara com a árvore. E aí o negócio some, então não era lá. E eles fizeram de propósito isso que parece mesmo. Porque o que que faz você achar que você realmente tem que ir pra direita? Porque o triângulo aqui da árvore, aqui da direita, ele tá tipo, ai, você pode subir aqui. Tá te convidando pra você subir. E aí você, trouxão, vai lá com tudo. E sobe e não é ali. E eu caí à toa, pra explicar o negócio. Mas eu achei muito legal e bem esperto. Porque, né, joga pra se divertir, quebrar a cabeça e você acha que tá indo pelo lugar certo. Só que não. Ai, sumiu. Ah, tá, peraí. Eu até hoje, depois de jogar 500 mil vezes, eu continuo achando que é pra pular daquele jeito. Só que não é. E, às vezes, eu não lembro como é que faz. Tá. Ah. Aí. Tcharam. Tá, peguei o negócio. Sem necessariamente o negócio tá lá. Ah, tá. Aí. Tá, lembrei. Pra eu conseguir pegar a lembrança ali, eu preciso conseguir voar. que é o poderzinho novo dela. Que se eu conseguir planar, eu consigo subir ali. Era isso. Verdade. Mas como eu ainda não consigo, eu vou ter que voltar aqui de novo. E é nessas horas, tipo, ah, daqui a pouco eu volto que você esquece e você perde a lembrança. mas, né, eu vou então ali pegar o negócio de planar e volto aqui, senão eu vou esquecer. Porque do jeito que eu me conheço, eu vou esquecer. Ai. 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 Então tá. Ai. As costas. Olha lá na borboletinha. Se alonguem. Não. Como assim? Você me levou e a lembrança tá lá. Que ódio. Deixa eu voltar lá. Hum. Eu vou ter que voltar. Ah, realmente. Eles fazem de propósito. Pra você voltar no final do jogo. Pelo amor de Deus. Será que eu vou lembrar disso? Tem alguma coisa aqui embaixo pra pegar? Ah. Ah, tá. É, de novo. Os dois lados. Você escolhe pra qual lado você sobe. É aqui que tem outras lembranças escondidas também. Eu sofri muito pra... Opa. Quase que eu caí, hein. Eu sofri muito pra conseguir subir isso aqui. Quando eu tava jogando no teclado do computador. Nossa. Eu quis morrer. Porque eu achei que eu que tava fazendo uma coisa errada. Mas não. O tempo do teclado do computador pra funcionar com ela voando assim. Pra chegar do outro lado. Que era o problema. No controle aqui do jogo. Você consegue mais fácil. E no teclado não. É diferente. Eu quebrei a cabeça. Achei que eu que tava fazendo coisa errada. Filtro de barro. É sim, miga. Tá até mais claro pra chamar atenção, né. Sim. É verdade. Ainda tem, né. Um... Um avermelhadinho também ali. Ainda tem um pouco de raiva e frustração, eu acho, no jogo. Só que tem um azul. Tá misturando, né. Porque, tipo, é um otimismo. Ainda com o restante da raiva e da frustração. São uns safados. Pensar em tudo. Sim. Safado. Ai. Amei. Gente. Nossa. Quando eu joguei esse pedaço aqui, eu gritei de susto. E que eu quebrei a cabeça também. Ai. Ai, borboleta linda. Mais uma lembrança. Esse sininho lembra igual os robôzinhos cabeçudos lá. Só que é um filtro de barro ao contrário. Ai, filtro de barro. Amei. Ai, minhas costas. Ai. Ô, compi, você jogou com controle no teclado do PC? Porque nesse pedaço aqui da fase, eu me fudi com a porcaria do teclado. Quando eu fui jogar com o controle, que eu entendi o rolê. Essa fase aqui em específico, você tem que ir ali pra esquerda. Que eu ainda erro. Cu... Cu... Ai, amiga. Vai, 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 vai. Eu não quero... Porra. Nem controle eu sei jogar. Que ódio. Ai, eu fico ansiosa. Impossível. Eu não acerto esse tempo certo. Agora vai. Vai, amiga. Isso. É, esse jogo é muito calminho, meu, pra jogar meditar. Só que não. Agora vai. Aê, acertei. Toma, acertei. Poxa. Foi a partir desse momento que eu vi essa borboletinha triangular, que eu falei, ah, o logotipo do nomada. Faz todo sentido. Aí fez, puff, na minha cabeça, assim, eu entendi. Ó, tem um vaso preso ali. Eu fico me perguntando onde que é esse pedaço aqui pra eu entrar. Eu já tentei entrar ali, não foi, porque é fechado. Dá até testar de novo, porque depois eu fico... Bom, não vou conseguir mesmo. Tá, amiga. Gente, olha esse cenário. Puta merda, velho. Se não é simetria... É um negócio super bem feito. E o mais legal é que quando você vai melhorando na... Na coisa toda, é que essa colunazinha aqui, que é quebrada, elas se recompletam com... As colunas de vidro da última fase. Eu achei sensacional. Aqui... Ah, era isso que eu vi. Tá certo. Aqui. Aqui. Dá pra subir? Não. Ah, é fechado. Ah, eu acho que eu não quebrei uns vasos lá atrás. Esqueci. Mano, olha isso. Puta que pariu. Eu pensei em fazer esse cenário na aquarela. Mas vai dar um trabalho do caramba. Pra desenhar. Que, né? Muitos detalhezinhos. Em relação a pintar, acho que essa é a parte mais gostosa. Mas, nossa. Esse aqui eu quebrei muito a cabeça também. Mas não mais. Tá. Joguei no teclado. Sim, tem um timer muito chatinho pra dar certo. Nossa. É. Você sentiu, então, o que eu falei? Oi, quase que eu caí. Lá vai. Olha aqui, ó. Nossa. Agora fez um sentido danado. Lembra que a borboletinha vermelha tem o significado de... Daquilo lá que eu falei que eu esqueci? Cadê? As mensageiras de alegria e felicidade. No jogo, ela simplesmente te impulsiona pra cima. Aqui, você vai literalmente pra cima. Olha. Nossa. Agora que eu entendi tudo. Minha cabeça explodindo. Olha isso. Eita, que ficou mais vermelho. Isso é raiva. Mas, apesar que é um vermelho, rosinha. E, ó. Essa estátua, ela fala muito. Ela tá lá chorando, com a mão na cara. Geralmente, quando tá assim, tá sentindo culpada de alguma coisa. Sim. E essa estátua, ela tá com o pé dentro aqui da base ainda. Porque tem uma próxima estátua que ela tá com o pé que tá pra fora da base. Ela tá querendo. Gente, será que é isso mesmo? Será que ela tava pensando em fazer assim? Que eu acho que essa palavra aí que eu já falei deve ser meio ruim pros algoritmos. Eu acho que é. Gente, agora que eu entendi. Será que era isso? Porque é alto. Ela tava chorando e tava pensando em fazer assim? Pode ser. Nossa, minha cabeça tudo deu agora. Que me veio esse insight. Eu fiquei... É isso? Será? Nossa, meu. Só falta. Esse pedaço, eu fiquei muito assim... Meu Deus, pra que lado que eu vou? Mas aqui é só simetria e bonitinho e tal pra seguir. Olha lá. Porque a estátua de cima, ela tá com o pezinho pra fora. Da base. Então, ela tava se sentindo culpada. E tava resolvendo pular fora ali. Porque o pezinho tá pra fora. Ou... O que significa além do pezinho pra fora? Tipo, vou fazer isso? Tirar minha vida? Tem que ver... Eu não lembro qual que era a próxima estátua que tem a ver em relação a esse contexto. Porque o cabelo dela tá solto. Ela tá caminhando, tá botando o pé pra fora. O cenário começa a ficar absurdamente bonito. Eu ficava printando tudo. Miga, eu printei tudo que era possível. Eu parava o jogo. E ficava... Meu Deus! Aí eu tive... Nossa, sério. Eu printei e salvei tanta coisa do jogo. Eu tive que criar uma pasta chamada Gris. Aí, o ícone da minha pasta de Gris é uma borboletinha do MSN. Super conceito. Tem tudo o histórico por trás disso. Eu fiquei... Ai, perfeito. Eu acho que no contexto do jogo faz sentido que ela quisesse. Não é? Eu não tinha pensado nisso antes. Nossa, mas agora acho que faz todo sentido. Quando eu tava jogando, eu fiquei... Ah, legal. Ela tá triste. Tá com a mão assim no rosto, chorando e tal. E tá botando o pezinho pra fora. Legal. Só que eu não entendi. Agora que... Nossa! Eu acho que faz sentido, viu? Porque, ó... Tem lágrima no rosto dela? Tem, né? Mas eu não sei também se é da ruína. Mas eu acho que é. Tem um fiozinho de lágrima ali. Eu acho que ela tava chorando e tava pensando em fazer isso. Porque aqui... Não dá pra pular. Porque, bom... Se pensar no raciocínio do contexto do negócio... Logo que sai daqui, a gente encontra, né? Essa borboleta preta. Justamente elas... Nossa, eu acho que faz muito sentido, então. Se pá, ela tava pensando, né? E fazer um chuá, um tiupluf. E... E aí veio as sombras. As borboletas pretas. Tá, peraí. Vamos ver, ó. A borboleta preta. Cadê aqui meus... Nos meus rascunhozinhos. Muito blogueira. Raciocínio de semiótica é um negócio que... Nossa! Aqui, achei. A borboleta preta tem o significado de transformação, de inconstância, de renovação, de renascimento dentro da psicanálise. Aí, os egípcios, na mitologia egípcia, quando alguém morria, o espírito abandonava o corpo em forma de borboleta preta. Meio que significa também uma cura temporária pra qualquer área da vida que precise de transformação. Então, se ela ia fazer um tiupluf, ali, ela ia se transformar com isso? Porque no final, ela acabou que não fez tiupluf. Ou a pessoa que faleceu... Nossa, será que é isso? Caramba! Que forte! Porque assim, a pessoa que faleceu, se ela faleceu, porque ela deve ter feito tiupluf. Gente do céu, é pesado, né? E aí, a Gris que tá tendo que lidar com tudo isso. Será que a pessoa fez realmente o tiupluf e ela que tá tendo que lidar com isso? Gente, a minha cabeça tá explodindo aqui, sério. Porque aí, depois que todos esses passarinhos, passarinhos nessa borboleta preta, elas viram o famoso passarinho. Eu descobri, caçando um monte de pássaro, que eu nem sabia que eu ia fazer isso e eu consegui, que esse pássaro é literalmente uma andorinha, porque ele tem a silhueta de uma andorinha. Aí, eu fui caçar o significado de andorinha. Nossa, nunca fez tanto sentido na minha vida. Eu fiquei... Safados! Gente, mano... Sério, eu tô chocada aqui. Faz todo sentido no contexto do jogo. Ok, que também tem várias outras possibilidades, mas... Porra... Ó, Cacá, adorei. O que tu comentou dela ficar caindo. É, então... Lembra... Lá vamos nós, né? A melhor referência possível. Lembra de Crepúsculo? Quando a Bela... É... Tava de saco cheio, angustiada, melancólica e tudo lá. E aí, ela se jogou no penhasco. E aí, veio o lobo, pelo dissolvou ela. Eu acho que... Ela ficar se jogando toda hora dos pedaços aí do jogo... É meio que pra remeter a mesma sensação que a Bela teve quando ela se jogou do penhasco. Só que aí não tem o lobo pra salvar ela, né? Você tem as funçõezinhas do jogo pra fazer. Eu acho que pode ser, tipo, em relação a isso. Será que dá a sensação? Tipo, refazer o que a pessoa fez? Olha, muitas... Muitas... Como é que se chama? Até eu não tô conseguindo raciocinar a cabeça aqui. Muitas interpretações. Estou chocada. Beba aula, compi. Bom, aí... Vou ver o bicho aqui se transformar na andorinha, vai. Mano, olha lá, ó. Parece literalmente uma andorinha. O que eu pensei? Eu pensei, é uma pomba, não parece. Pomba é mais gordinha, né? Não vai parecer uma pomba. Fiquei, nossa, mas pomba? Por que que vai ser uma pomba? O que que a pomba tem a ver? Pomba é feia, tipo, dentro do contexto, né? Faria sentido se fosse uma... Vamos ir na frente dele de propósito. Não deu. Vamos... Seria... Faria muito mais sentido se fosse um pássaro... Fofinho, que tem uma... É, caí. Faria muito mais sentido um pássaro que fosse fofinho. Que tivesse formas orgânicas. Porque, né? O jogo precisa de coisas fofinhas e tudo mais. E, tipo, por mais que ele seja um monstro... Ele é simpaticinho, mesmo com essa cabecinha fazendo assim. E ele é fofo. Só tem uma cara, tipo, nossa, ele é do mal. Porque ele é representado pela cor escura. E tem um olho brilhante. Fica gritando, feito um robô. Uns monstros. E lembrou muito... A viagem de Hiro, que tinha aquele sem rosto. Sem face, sei lá. E ele dava uns gritos parecidos com isso. Eu fiquei... Nossa, acho que tem super referência forte disso daí. Mas, no geral... Vou aproveitar que a gente tá aqui na... No ritmo do... Ops... Do bichinho pretinho aqui. A andorinha, quando eu fui pesquisar... É... Que as sombras encorpam a silhueta da andorinha. Que persegue a gris. Tem uma porrada de significado. Eu achei muito incrível. Ela significa metamorfose. Tipo... É literalmente metamorfose. Ela sai da borboleta preta. Se metamorfa no mandorinha. Tipo... Porra, mano. Eu fiquei tipo... Nossa. Aí tem renovação. Ressurreição. Esperança. E dentro da mitologia egípcia... Tem um eterno retorno. Porque existia a deusa Isis. Que ela representava a maternidade. A natureza. E tinha um outro. E aí ela ficava... Em volta. Acho que da família dela. Que ela faleceu. E ficava lamentando sua morte. Era alguma coisa assim a história deles. E aí... Dentro... A... De outro contexto. A andorinha. Dentro do símbolo de Yang. Acho que era dentro da simbologia chinesa. Talvez. Tem o ciclo da renovação. É algo cíclico. Faz tudo sentido. Tem a transformação. E de nova esperança. Gente. Eu achei isso incrível. E aí também tem a questão da luz e transformação. Que era igual antigamente. Os marinheiros. Se eles morressem em alto mar. Eles... Tinham a ligação dessa luz e transformação. Que é justamente por isso que os marinheiros tinham as tatuagens. De... Andorinha. Eu falei... Puta merda. Faz sentido. Eu amei isso. Amiga. Tô quase dormindo. Se eu ficar em silêncio. Eu já peço desculpas. Tudo bem. Vou deixar o celular live rolando. Ai. Fofa. Obrigada. Continua o jogo. Ai. Tá. Então mais ou menos isso que eu falei. Que mais? Eu tenho que pegar. Ai. Você tá aqui me esperando. Eu tô aqui me esperando. Então. Lembra aquele negócio da ventania? Na primeira parte do jogo? É a mesma coisa. Só que agora é com a andorinha. E com a andorinha. Você... Tem que usar também o cubo pra conseguir ficar fixa. No negócio. Inclusive tem uma lembrança ali no cantinho. Que eu preciso pegar. Agora é com a força do vento. Que o pássaro vai me dar. Inclusive eu tenho que sair daqui do canto. Tenho que provocar ele pra poder coisar. Vai. Deu certo. Yei. Aí lá vai nós repetindo o mesmo padrão. De comportamento. De comportamento. Tem dificuldade. Mas você precisa passar. Vamos com calma. Estratégia e estabilidade. Ou você espera... O bravo acontecer. E passa. Ai, amigo. Passa. Ai. Por que que tinha uma borboleta ali? Ah. É porque dá pra subir ali e cair aqui, né? Mas não faz sentido. Tá, tá. Ai, ai, ai. Aqui tinha um coisinho escondido. Não. Tcharam. A música também tá bem mais suspense. Que você tá fugindo de alguém. Ai. Ai, que medo. Ah. Ah, eu tenho que subir ali. Aqui. Não. É só enfeite. Ai, que medo. Tem alguma coisa aqui? Não. Putz. Aqui eu me lasquei. Eu fiquei mó tempão tentando fazer essa fase. Porque eu não sabia como fazia. Quebrei a cabeça legal aqui. Você passa. E aí, você passa. Aí, você corta. De novo. A estabilidade ajudando. Aí, você pula de novo e cai. Não é exatamente isso. Ai, ai. Eu vou subir aqui pra ela não cair. Tá. Aí, vai miga. Sopra aí. Isso. Aí, eu vou aqui. Coisa assim. Nossa, tô quase no meio. E aí, eu espero ela gritar de novo. Na hora certa. Pra conseguir ir pro outro lado. Igual a ventania da primeira fase. Meu, é sensacional a forma como eles pensaram pra fazer esse jogo. E usar as metáforas. Que a gente fica sempre na vida, né? E tá clareando de novo as cores. O acesso de raiva. Autossabotagem. As sombras. Briga. Luta interna. Das autoconsciência. E aí, já tá. Acalmando. Ah, tem uma escada aqui. Não me toquei. Quanto mais você só pra cima. Mais as rap cells. Tá ficando mais consciente. Acho que é isso. Mano, olha esse cenário. Puta merda, hein? Ai, é linda essa. Eu não tô mexendo mais nada. Andorinha. É bonitinho que a ponta do vestidinho dela. Que também se transforma numa asa. Tem uma asa de andorinha. Então, pode-se considerar que a sombra dela é ela mesma. E andorinha é a sombra que também é ela mesma. E uma coisa bacana aconteceu agora. Por conta do som. Do sino. Andorinha sumiu. E entrou novamente com a questão daquele sino. Que eu falei lá no começo da primeira fase. Que é justamente. Uma das formas de você conseguir derrotar a perseguição da andorinha. É por conta do sino. Que novamente. O sino significa o quê? Chamamento divino. Comunicação entre o céu e a terra. Ela entra em contato com o mundo subterrâneo. O mundo subterrâneo, no caso, é representado pela andorinha. Então, a andorinha já está voando. Não está mais fazendo parte do mundo subterrâneo. Ela saiu, né? Depois que se transformou numa borboleta preta. E é a andorinha que tem aquele significado lá. Que eu mencionei agora há pouco. Que é da transformação, renovação e metamorfose. Que eu achei incrível essa questão da metamorfose. O som dos sinos tem o poder da purificação. E é capaz de afastar as más influências. Que justamente as sombras que perseguem ela. Que é internamente ela mesma. Isso que eu achei incrível. Os espíritos malévolos são aterrorizados pelo som dos sinos. Que foi exatamente o que acabou de acontecer. Porque a andorinha passou por aqueles vários sininhos pequenininhos. E ele simplesmente dissolveu. Tipo, do nada. Eu já vi muito isso acontecer. Bastante. Em filmes... Como é que chama? Em filmes de terror. A gente vê isso constantemente acontecendo. Ainda mais quando eles usam na igreja. E o mal. E tralala. Sempre usa essa referência. Então, quando eu joguei a primeira vez. Eu já vi isso acontecendo. Vários filmes de terror. Porque é justamente isso. Que escadaria. O quanto a gris sobe escada nesse lugar. Dá pra subir aqui? Não. Só em frente. Quantas escadas a gris sobe. Deve ter as perninhas marombadas. Beleza. Vamos subir aqui. Gente. Isso daqui. Eu sempre esqueço. Que eu já passei por aí. Olha só que legal. O degradê da cor. Eu vou até descer de novo. Ele já está um pouquinho mais. Clareando. E agora está escurecendo. Está voltando de novo. Para aquele tom avermelhado. Querendo escurecer com os tons pretos e acinzentados. Que a gente tinha na primeira fase do jogo. E é muito incrível como é tão sutil essa diferença. A gente vê justamente pelas cores. E aqui essa estrutura cheia de ruína e tudo mais. Ainda tem as formas retas. Não é tão orgânico assim. Tem mais coisas retas que orgânicos. O negócio está ficando mais sério. E aí, né. Está super escuro. Com a borboleta preta. E nossa andorinha aqui. Me caçando dos dois lados. Ah. Você não consegue me tirar mais. Porque eu estou com o quadradinho. E ela está putaça. 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 Está recuando aqui. Eu achei muito legal o contexto disso daqui. Você consegue se aproximar dela. Porque você já está forte o suficiente. Você está estável o suficiente. Para conseguir lidar com as suas próprias sombras. Eu achei isso foda. E aí, você usa o quadradinho. Você se torna rocha. Você está mais forte. Estável. Para você conseguir enfrentar. De frente. As suas dores. Os seus surtos. As suas doenças mentais. As consequências delas. Pode ser também uma interpretação. Eu achei isso foda. Aí aqui ela aparece de novo. Com a intensidade aqui. Eu não consigo mais para lá. E aí. Quanto mais você se aproxima dela. Mais ela grita. E quanto mais você estiver mais perto ainda. E ela está vendo que não faz sentido. Você ainda está lá. Porque eu estou gritando com você. Você tem que sair daqui. Ela vai gritar mais ainda. E no quanto mais ela grita. O sino faz barulho. E a gente já entendeu lá atrás. Que se você fizer barulho com o sino. A sombra maligna vai sumir. Que é justamente a simbologia do som dos sinos. Eu fiquei tipo. Porra. Faz todo sentido. Eu amei isso. Amei demais. E aí. Se você olhar para cima. Está vendo o sino. Em cima do sino tem uns triangulinhos vermelhos. Que é o que? As borboletinhas vermelhas. A alegria e a felicidade. Que está ali para ajudar. E tipo. Está muito sutil. Você quase não percebe no meio de tudo isso. Além de que. Quando você está jogando. Você é a primeira pessoa. Você está tão desesperado. Em tirar esse pássaro. Essa sombra. É. Maligna. Do caminho. Porque você não sabe como você vai acabar com ela. Você está tipo super desesperado. Você nem está vendo essas borboletinhas vermelhas ali no topo do sino. É muito legal. Aí depois que você entende né. No quebra-cabeça. Você fica. Nossa. É muito fofo. É muito legal. Aí quando eu estava jogando. Eu jurava que eu tinha que ficar aqui no sino. Igual a rocha. E fazer o pássaro gritar loucamente. Para me fazer derrubar. E chacoalhar o sino. Mas não. É justamente. O jogo incentiva. Que você se desafie. E que você vá lá. Enfrentar literalmente. De cara. O pássaro. Porque só assim. O sino vai. Fazer barulho. Oi. E se você soltar o quadrado. Você vira gris normal. E ele te expulsa. Você cai de novo. Aqui eu ainda estou longe. Mas quando eu vou me aproximando. Ele vai ficar puto da vida. E ele aumenta a potência vocal. E faz barulho no sino. Viu? E aí ele fica fraco. E vai embora. E se dissipa. E vira borboletinha. Não tem mais força. Isso quer dizer. As borboletinhas aqui desceram. Porque ela vai me ajudar. E é para cima. Isso quer dizer o que? Quando você supera muito as suas questões. Seja o pessoal. Doente do mental. E você já sabe como aquilo funciona. Mais ou menos. Você já está mais forte. Para superar os próximos níveis. Inclusive isso tem a ver com uma fala. Uma citação. Que eu mencionei aqui. No começo. Fez todo sentido. Se eu não me engano. Foi a fala do Cellbit. Que eu vi. No vídeo dele. Que é justamente. Exatamente a mesma coisa que ele fala. Que é justamente o conceito. Do negócio todo. Cada passo é mais difícil. Que o anterior. Mas é essa superação. Que constrói a dor. Como força para seguir em frente. Faz todo sentido. Eu amei muito essa parte. E é justamente essa aqui também. A dor da perda. É como um monstro sem forma. No caso. Esse monstro. Já teve várias formas. Teve. A borboleta pretinha. A andorinha. E qual que vai ser o próximo. A gente vai ver nas próximas fases do jogo. O que a gente vai fazer agora. Então eu vou subir aqui. E ó. Tá clareando de novo. Tá chegando a árvore. As árvores da vida. E tudo mais. E aí eu vou trocar de fase. Eu tô saindo da natureza. Inclusive eu tenho que voltar lá na minha outra parte. Pra pegar. Gente do céu. Pera. Se eu sair aqui. Ah tá. Eu acho que eu ainda consigo pegar a lembrança lá. Porque lembra. Fica uma lembrança pra trás. Que eu não consegui pegar. Porque ele me jogou pra cima. Espero que eu consiga pegar. Porque agora na fase azul. Vai tá tudo chovendo. Eu acho que dá pra pegar sim. Ah eu achei. Ah eu já foi. Ah o controle tá vibrando loucamente. Ah as borboletinhas tá junto. Ah. Toda arrepiada. Credo. Olha isso velho. É tinta na água. Gente. Eles pegaram. Captaram até isso. E agora tipo. É um azul com roxo. A fase em si é o azul. Mas eles falam. Não. Tem um roxo aí no meio. Roxo também é o que? Violeta. Roxo tem a ver com criatividade. Inovação. Qual eram os outros significados deles? Espero que vocês tenham gostado. Dessa segunda parte. Da análise do jogo gris. Eu amo demais esse jogo. Eu ainda preciso fazer a continuação. Lá na plataforma roxa. O link dela tá aí embaixo. Pra você me seguir. Eu faço lives. Tanto de aquarela. De desenho. De jogos. Inclusive foi o gris. Eu fiz análise né. Se vocês viram. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Me segue em todas as outras redes sociais. Que eu tô sempre avisando. Sobre as lives que eu faço. Sobre todos os outros projetos. E vídeos que eu ando fazendo aqui pelo canal. Tá bom? É isso. Tchauzinho.